Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Evelyn Sabrina. E hoje eu tenho uma grande novidade para contar a vocês. A novidade é que agora eu tenho uma gatinha de estimação. Pessoal, o nome da minha gatinha é Lily. Lily. Eu vou deixar o vídeo pra vocês da minha gatinha de estimação, passando agora pra vocês verem como ela é. Vou contar um pouco mais sobre ela. Pessoal, na verdade, eu não ganhei ela, eu não comprei ela. Na verdade, o que eu fiz foi adotá-la. A adoção aconteceu, se eu não me engano, por volta do dia 15 de julho. Na verdade, eu e meus pais, nós estávamos na sala. E nós ouvimos um miado bem baixinho. Nós até achamos que era um gatinho filhote, por conta do miado ser bem baixinho. Meu pai foi até lá fora e viu que tinha a Lily lá fora, no caso. E o que aconteceu? Na primeira vez que meu pai foi querer pegar ela pra trazer pra dentro do meu apartamento, ela fugiu, pois se assustou, ainda mais porque estava de noite. Minutos se passaram e ela voltou a miar debaixo da janela. O que eu fiz foi abrir a janela da sala e esperar que ela pulasse pra dentro do meu apartamento. E também passou alguns minutos e ela pulou pra dentro do apartamento. E já que ela tinha pulado pra dentro do meu apartamento, eu resolvi adotá-la. Mas eu quero abrir uma observação aqui. Pessoal, eu moro num condomínio, então por isso a Lily podia ser de alguma outra pessoa, né? Ela já poderia ter dono. Eu fui no meu bloco e procurei o dono, só que eu não consegui encontrar. Então, como eu não consegui encontrar o dono, eu resolvi adotá-la. E se nesse vídeo tiver algum barulhinho, tipo um barulhão assim, é porque ela está tentando se enfiar dentro de uma caixa, tá gente? Então, não se incomode com esse barulho, tá bom? Pessoal, a Lily resolveu dormir dentro dessa caixa da iluminação que eu uso pra gravar meus vídeos. Porque pelo jeito deve estar bem quentinha dentro dessa caixa. Agora ela está dormindo. Em alguns futuros vídeos, eu vou gravar o que eu estou dando de alimentação pra ela, qual tipo de ação que eu uso, os brinquedinhos que ela tem. Que nesse vídeo eu até vou mostrar ela brincando com um ratinho de brinquedo que faz barulhinho. Inclusive, ele está bem estragado, porque ela brinca demais com aquele brinquedinho. Mas eu vou deixar ele de lado e vou dar um brinquedo novo pra ela, porque já está bem... o coitado do ratinho já está bem estragado. Então, vamos trocar o brinquedo dela. Agora eu vou me despedir de vocês, pessoal, e vou deixar um pouco mais do vídeo da Lily rodando. Um grande beijo pra todos e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!